Fala rapaziada, domingão, a gente tá no ralo aí ó, embalando tudo, não, fofão né, aí ó, fofão embalando aí ó, coisarada aí das nossas rifas, vendas da loja, olha aí, bastante coisa que amanhã a gente tem uma pescaria aqui, a Laurinha fez a boa pra gente aí, primeira vez, mas a gente vai pro Pesqueiro Pecos lá em Limeira, só no EVA, né Laurinha, o que você acha, fofão? Vamos lá né, ela foi lá e pegou bastante peixe, né, acertou uns peixes bonitos, vamos ver aí o que a gente consegue mostrar pra vocês, vamos continuar nesse ralo aí, fechou, daqui a pouco a gente volta, ele vai mostrar pra vocês o carro carregado, a gente tem que deixar tudo pronto, que não, vai sair daqui o que amanhã, umas 6 horas né, umas 6 horas pra sair daqui, certeza passar lá, pegar a Laurinha e partir o Limeira, valeu? Fala rapaziada, começando mais um programa aí pra vocês, hoje estamos aqui no Pesqueiro Pecos em Limeira, minha primeira vez aqui, o fofão já veio uma vez, a Laurinha já veio algumas vezes aí, a gente veio conhecer hoje aí, gravar pela primeira vez aqui, já joguei uma bainha pão, aqui perto do areador, já deu a primeira ação, primeiro peixe na ponta da linha, primeira vara que a gente armou, não tem mais nenhuma vara na água, foi a primeira que a gente jogou, eu joguei e já bateu o peixinho aí no pão, pão inteiro, pertinho no federador, já deu resultado hein, aí rapaziada ó, primeiro peixe aí do dia, pegou no pão, top demais, vamos devolver o garoto aí, vamos atrás de mais peixe aí pra mostrar pra vocês, aí rapaziada, fazer a soltura aí, show rapaziada, aqui é margem de cimento, então é sempre bom trabalhar o peixe aí no tapetinho, beleza? Vamos lá atrás de mais. Aí rapaziada, desligou o areador, a gente já jogou ração, já começou a subir bem os peixes, comendo na manha, mas já estão comendo na selva, bonito de ver, a gente pesca daqui de cima do barranco, aí você consegue ver ele certinho por cima, aí a gente já colocou uma anteninha, coloquei aqui uma anteninha de 12mm, anteninha em V, leveazinho com o creme com a miçanguinha vermelha, joguei, o peixe foi comendo, comendo, falei, nossa Laurinha, agora eu tenho que pegar, tava subindo no meio das duas antenas, tava a antena da Laura aqui e a minha aqui, aí ele subiu, fez onda, jogou a da Laura pra fora, nossa a minha saiu, aí a minha pegou e afundou, eu falei, agora eu sabia que ele ia pegar uma das duas, ele ia pegar, não tinha como, o peixe tava cercado, aí bateu aí ó, cedo já os peixes subindo aí, na selva, pesqueiro Pecos aqui em Limeira, top demais, aí rapaziada, bonito também, vamos trazer ele aí, tá brigando aqui pertinho, o bicho, a hora que eu fisguei ele só tomando linha pra lá, a Laurinha falou, aqui eles correm muito mesmo, a Laurinha veio aqui um tempão atrás aí, ela pegou uns peixes bacanas, mostrou os peixes comendo pra gente, gente, falou que a gente tinha que conhecer aqui, o Fofão já conhecia, mas na época que o Fofão veio aqui, eu tinha a idade da Laurinha, era até mais novo, mais novo, aqui é bem antigo, rapaziada, pesqueiro, é bem antigo mesmo, rapaziada, eu tô usando aqui a linha da MX Pesca, essa aqui é amarela, 040, linha top aí ó, agora você encontra aí na loja, uma linha que não é, quem não gosta de linha elástica, essa aqui não é tão elástica, é uma linha bacana, eu não gosto de linha elástica, aquela linha soft, tem gente que gosta, a gente tem também, tem a melhor linha dessa soft que tem, na minha opinião aí é a Super Bass, né, é uma linha que a gente usava no começo, a gente começou pescando com a linha elástica, ela é muito forte, ela aguenta o tranco, ela é bem resistente, mas pra gente, aí eu não faz o meu gosto, eu vejo muita gente usar, tem bastante gente que gosta, mas é pesca, é gosto, né, então, mas pra quem gosta de uma linha um pouco mais seca, aí ela não é extremamente seca, ela chega a ser um pouco macia, é top demais, velho, pra pescaria aí de cevadeira, assim, né, show. E rapaziada, bonito peixe, hein, tava só encaixado, aí ó, sanguinha do leque, sanguinha do leque, qual que é o nome dessa, Laura? O seu nome. Aí ó, rapaziada, mexerica, vermelha, top demais, vou mostrar pra vocês, isso, peixe, cara, bem saudável o bichão, e bravo também, pelo jeito, ó, brigou, brigou, ainda quer dar uma surra aqui fora, calma aí, rapaziada, só vou mostrar pra galera, que eu vou te soltar, aí ó, bonito, hein, show, anteninha logo cedo, top, hein, vamos lá devolver o garoto, vai lá, filho, show, rapaziada, ó, vocês queiram pecos aqui em Limeira, top demais, os peixes ativos logo cedo na seve, hein, vamos lá que tá só começando a nossa pescaria, valeu! Aí, rapaziada, ó, dublê agora, hein, Laura engatou também, ó, dublê de dois! Você tá no manhoso? No manhoso. Manhoso e roubadeiro aí, ó, peixe tão ativo, hein, olha o da Laurinha, e vamos lá pro outro lado, ó. Chama, escapou, vamos comprar outro fofão aí, acontece, eu acho que esse peixinho aqui não estava pela boca, eu acho que estava pelas costas, porque ele tava meio pulando, meio doido. Aí, rapaziada, era um dublê, mas o da Laurinha acabou escapando, o meu tá aqui brigando ainda, vamos ver se sai. Tá aí, rapaziada, tá chegando aqui, tava chegando, né? Ficando aí bravo ainda. Solzão de rachar, rapaziada, você tá maluco, que sol forte! Direto no coco aqui, tá quente o negócio, hein? Ah, mas eu improviso ali agora. Agora ficou chorinho, hein? Um solzão quente mesmo aqui. Olha que coisa linda, vovão! Olha aí! Aí, ó! Lindo, rapaz! E olha, eu vou te falar, ele pegou, olha o que deixou, ele veio mordendo aqui, ó. É que não sei se eu vou mostrar pra vocês, mas deixou aqui a antena, o bicho engoliu tudo. Show, vamos lá atrás de mais peixe. Enfim de 7.6 aqui da Lumis, na Boiapão. Boiapão nova aí que a gente vai lançar. Boinha do 45, né, Fofão? É isso mesmo. A gente só tá esperando chegar o anzol, rapaziada. Mercada de pesca não se estabilizou ainda. As coisas chegam, chega volume pequeno. Tá impressionado, é com a briga aqui no peixe, cara. Peixe muito forte, cara. Aí, rapaziada, chegou aí o garotinho. A Laurinha vai soltar lá. Chumbinha de 55 gramas, tá? Essa aqui, ó, vou colocar aqui no sol, é uma boinha um pouco menor, tá? A gente produz ela com o Black Rota 6 barra 0. E a gente vai ter agora na loja aí, três opções de Boiapão de três tamanhos diferentes. Fechou? Rapaziada, acabei de imitar aqui, ó. Nossa Senhora, Fofão. Tem pouquíssima tilapia aqui, rapaziada. Eu não sei nem ver se vê uma ou outra passando pegando a ceba. Aí eu consegui pegar uma. Puxei. Aí. Olha o tamanho disso. Cara, olha isso. Coloca ela de pé, assim o pessoal vai ter noção. Olha. Tira a mão. Olha isso. Coisa linda. Vai pra vida, filhona. Que tilapossauro, cara. Olha isso, Fofão. Uma dessa no fly, hein, Fofão. Ó, coisa linda. Cara, quase não tem aqui. É bem difícil. Aparece uma ou outra pegando a ração ali. Aí essa daí foi, pegou, achei que até que era a tamba. Bora. Aí, rapaziada, bateu mais um. Aí na antena, agora é um tamba, hein. Tá subindo bem agora. Joguei lá no meio, o bicho veio na copada. Já veio e já achou a antena. A Laurinha fez uma ceba pertinho ali também. Tem bastante peixe. Show de bola aí o pé com quem gosta de pescaria de superfície, ó. Não sei se dá pra você escutar os barulhos. Não tem um brancão muito grande subindo ali. Rapaz, tava aqui pertinho pra ir embora tudo de novo. Vamos esperar ele voltar. Galera, tava só eu engatado aí. Aí o peixe deu uma corridinha de linha, de tomada de linha que vocês viram. Aí ele correu, chegou no barranco. Aí todo mundo engatou. A Laurinha tá com um aqui, o Fofão tá com outro aí. Triplê. Será que tá pegando peixe? E ainda vocês não sabem da melhor. Triplê de três. Tá bonito, hein, Fofão. Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui. Aqui é bem rapidinho, porque o negócio tá meio crítico. Esse aqui é meu, que eu comecei a usar, né. O pessoal usa bastante no Goiás. Tá vendo? Que é direto na linha, né. Estilo Goiano. Mas eu coloco um pedacinho de multe, cara. Resolveu o meu problema das cortadas. Não corta mais. Vamos gravar, rapaziadinha. Aí, ó. Coisa linda. Que coisa linda, rapaziada. Agora já é, velho. Ficou bem no canivete dele, ó. Anteirinha. Solta. Olha que belo o tambacu. Top ou não? Vamos lá pra vida e vamos lá no da Laura. Valeu. Aí, galera, ó. Meu peixinho chegou aqui. Não é um peixão grande. Igual aí o do Reino e do Reginaldo. Mas tá bom, né. Dá pra abrir minha brincadeira aqui na antena. Porque eu já perdi vários, vários, vários. Agora o peixe tá comendo bem aqui pertinho. Já vi uns peixes mais grandes comendo. E agora, ó. É Eva neles. Chama. E aí, galera. Aqui, ó. O Fofão deixou a salsicha inteira. A gente tava comendo, a gente voltou. A varinha puxou. Falei pra Laurinha. A Laurinha veio correndo. Aí ela engatou. Se liga na beleza desse lugar. Ó. Que coisa chique. Agora vamos ver que a Laurinha diz que é uma caixara bonita. É caixara? Rapaziada do céu, cara. A gente acabou de almoçar aqui. Vou falar pra você. Aí, rapaziada. A gente vai voltar ali pra onde a gente tava. Pra poder usar o passaguá. Olha isso aqui. Chama a galera. Olha que lugar bonito demais que é aqui o Pex. Vamos embora. Bora pra lá. Aí, galera. Aqui aqui quer enviar. A gente vai. Olha lá. A largura. Coisa bonita. Top, top. Vamos olhar o tapete aqui, ó. E os nós por ela. E o Fê? Dá um oi pra galera aí. Aí, galera. Se liga na coloração desse peixe aqui. Como que é diferenciado. Peixe muito bonito. De uma abriga excelente. Top demais. Peixe gordo. Tá gordo demais. Olha o tamanho do Beagles, né? Tá no Beagles. Soltar lá. E ó, vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Tomar muito cuidado com esses dois porões aqui, ó. Porque eles são cheios de farpinhas. Então, quando você for pegar um, ou você manuseia ele assim, ó. Quietinho no chão. Ou você põe uma mão aqui embaixo da cabeça e uma aqui, ó. Travando esse ferrão. E uma aqui, ó. Que é que assim, ó. Você tá longe dele bater e dar no seu braço. Certo? Então, vamos lá. Isso aí, galera. Peixe top aí. De uma abriga sensacional. Agora acabamos de almoçar. Vamos ainda pegar os peixes que eles estão ativos. Bora, atrás de mais. Rapaziada. Que apagadinha sinistra. Eu tô pescando aqui entre uns 5 e 6 metros da margem. Bem pertinho. E tá comendo uns peixes maiores, né? Ó. Que tomadinha de linha, né? Pra quem pegou 6 metros da margem, agora tá lá na frentão. Peguei bem pertinho. O peixe tá comendo só uma maninha assim, ó. Apagando, coletando a EVA. A ração. Não deu outra. O peixe levou aquela minha antena positiva. Agora eu vou tentar nessa daqui. Vamos ver. O peixe cortou, cara. Só apagou. E eu só fisguei ele e saiu tomando linha em direção da árvore. Deu um pulo lá no meio, né? Sucesso. Bora tirar ele. E aí, rapaziada. Bateu na boiapão também. Dublei aí com a Laurinha. Peixinho no pão. Outro no manhoso. E olha. Galera, faz um... Olha isso. Ó. Ó. Isso é louco. Vai fazer umas meia hora que você brigar com esse peixe aqui. Ele vai lá na frente e volta aqui. A hora que você vai ver que ele tá pensando em se entregar. E ele... Tudo lá no meio. Faz brrrr e vai embora. Aí, galera. Esse peixe aqui briga demais. Cara, olha isso. A gente acha que ele vai chegar. A gente liga a câmera. Aí, eu tô voltando todo lá pro meio. Aqui, ó. Tô conseguindo pegar no chicote meu agora. Assim que eu... Bateu esse peixe o pão espedaçou. Foi dois tambas comer o pedaço de pão, cara. Um em cada pedaço. Tirar esse aqui eu vou ver se eu jogo um pedacinho de pão direto na linha lá. Vamos ver. Aí, pessoal. Que frisão. Primeiro a Laura. Depois o Fofão. Os peixes brigando, brigando. Falaram, vou dar uma arremessa. Bateu também. Fisqueiro Pecos aí na cidade de Limeira. Taxa de pesca aí, rapaziada. R$ 35,00. Aqui abre de terça a domingo, né, Laura? R$ 7,30. Galera, aconteceu uma proeza aqui. A gente tava atirando peixe aí sem querer. Peixe pulou. Da minha mãe foi pra água. Derrota. E ainda jogou o desempuxador na água. E ainda jogou. Derrota. Mas tudo bem. O meu tá aqui. Isso que importa. O Fofão tá ali. Acho que era o grandão que tava comendo mesmo, Laura. Era, né? Porra. Aí pensa. Quem falou que ia pegar, aí pegou. Chama. Eu vi ele, ó. Peguei. Pra você, viu, cara? Agora, levanta ele. Chama, galera. Tá no passaguá. Sensacional. Agora a gente tá em três pessoas. Aqui fica difícil. Então a gente vai parar a gravação e volta com os dois peixes top aí. Tamo junto. Os bombonzão aí top demais. Aí, ó. Deixa eu soltar o meu aqui, ó. Vamos tirar o andal do cara, Laura. Olha ali, Kat. Olha, que bravo, gente. Esse daí brigou mais de meia hora. Esbateu muito de mim aqui fora. Mas tá bom. Agora bora atrás de mais peixe que tá moendo. E aí, rapaziada. Dublê aí, novamente. Pó e a pão em antena. Top demais. Pesqueiro pecos. Ui, o da Laurinha acabou escapando. Mas vamos jogar ali de novo. Colocar outro pãozinho que já bate. Viu que eu peguei na anteninha a borboletinha? TVAzinho de 10. Show. Vamos esperar o bichão cansar aí. Já a gente volta aí mostrando ele pra vocês. Que aquilo o bicho demora a cansar aqui, viu? Que briga, hein? É, rapaziada. Foi pra vida os dois peixes. Escapou também o meu. A Laurinha já tá com outro ali, ó. Vamos ver se esse não escapar. A gente mostra aí pra vocês. Aí, anteninha. Vamos lá. Jogar na água e pegar mais. Fala, galera. E aí, ó. Passando aqui pra estar encerrando essa pescaria super top que a gente fez aqui no pesqueiro do Pecos aqui em Limeira, tá? Pesqueiro muito top com um padrão sensacional, ó. Se liga só na vista aqui desse pesqueiro. Top demais. Lugar muito bonito. Os peixes estão doidados aqui na superfície. Um padrão excelente. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da pescaria. Se vocês gostaram aí é só se inscrever no canal, deixar o like pra vocês acompanharem muitas outras pescarias que a gente tem pra fazer ainda, viu? Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.